Nós não conhecemos os caminhos e às vezes questionamos o propósito Mas depois de 21 anos em Portugal, eu sei porque eu vim pra cá Agora, quando a irmã refrescou minha mente, eu lembrei da irmã Eu adoro de uma carta pra ela Não, ele fez a carteira de membro da igreja Eu fui de missionária pra ela Não, não, não fui de missionária Foi de membro, né? De membro Eu tenho ainda Então, o seu número de membro está lá Está lá Está lá, né? Está lá, graças a Deus Irmão louvado seja o nome do Senhor Então, pastora Margarida Ela não veio aqui para Portugal para apenas ser pastora de uma congregação Não Propósito de Deus é para todo Portugal E eu diria para toda a Europa A semente foi plantada aqui neste lugar E tem uma coisa, nós vamos plantar uma missão evangélica Em todos os países europeus E eu convido vocês a fazer parte deste projeto juntamente com nós Deste projeto Fazer parte de plantar uma missão evangélica Em cada país europeu Porque precisa ouvir falar das grandezas de Deus E vocês foram trazidos para este lugar Dentro deste propósito Dentro desta visão É por isso que nesta noite A pastora Margarida Ela será encostada Como a representante Da missão evangélica Betel Vindo em Portugal E no dia 7 Estará sendo apresentada A documentação da pastora Margarida Pela TV Vinho Novo Lá no Brasil Nós estaremos enviando pelo correio Toda a documentação dela Como representante legal Da missão evangélica Betel Dentro de Portugal E pastora Nós vamos continuar Em nome de Jesus Avançando por terras portuguesas Amém Em nome do Senhor Jesus Cristo E todos vocês estão convidados A nós juntos Proclamarmos esta mensagem da salvação Essa mensagem de um Deus que liberta E outra coisa, queridos A alegria é fruto do Espírito Santo de Deus Quando vocês viram lágrimas Lágrimas de alegria De felicidade Porque Deus tem os seus planos E os seus propósitos Amém Eu quero convidar a pastora Shirley Esta é a bandeira da missão evangélica Betel Esta é a bandeira Vou convidar a pastora Shirley Para tomar a bandeira neste momento E esta bandeira pela primeira vez Esta sendo hasteada aqui dentro Terras portuguesas aqui na Europa E aqui ela vai ficar Ela não retorna para o Brasil Ela continuará aqui E ela será replicada em muitas e muitas bandeiras Que serão colocadas aqui dentro Pastor Margarida A sua história não termina aqui Não termina no Brasil Essa história será uma história grande Maravilhosa Até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E todos aqueles que estão aqui com a pastora Vão ver e vão participar dessa grande história História Para a honra e para a glória Do nome do Senhor Pastora Shirley Aqui está a bandeira Segura aqui de lado Aqui a bandeira da missão Vamos ler as suas mãos Que Deus abençoe Deus abençoe Mas que soldado que não beija a bandeira Não faz parte do exército Não é? Então eu sou o primeiro A tomar essa atitude Em nome do Senhor Jesus Cristo E neste momento Seguindo as instruções Do estatuto Registrado no Brasil Do Conselho Internacional de Pastores Eu convido aqui Vir aqui a frente Pastora Margarida Receba ela com salve de palmas A senhora Margarida Está sendo Engraçada A partir de hoje Como a representante Da missão Evangélica Betel Dentro de Portugal Dentro de Portugal Ela é representante Junto as autoridades Eclesiásticas Civis Militares Pastora Margarida Estará representando A missão Evangélica Betel Pastora Eu quero que a pastora saiba Que o que acontecer Com a pastora aqui Estará acontecendo Com o Conselho Internacional De Pastores O que acontecer Com a pastora E de avião De lá pra cá É poucas horas Se a pastora Me ligar Eu entro O primeiro avião E venho estar com a pastora Amém? Saiba que em qualquer parte Do mundo Nós fazemos isso Jamais abandonamos Alguém que faz parte Desta organização Deste trabalho Em nome de Jesus Quero convidar a pastora Aurora A vir aqui a frente Visto Luiz Como o secretário Está filmando Quero convidar A vir aqui a frente E nós vamos tomar A gente comendo Um azeite Que está aqui Um azeite Que nós conseguimos Lá em Israel Dentro do túmulo vazio E a partir de hoje Pastora A pastora Estará recebendo Mais uma unção Para abrir Locais de reunião Na missão evangélica Meteor Por toda a Europa Em nome de Jesus Cristo E olha Amanhã Já estamos saindo E vamos levar Esta bandeira Até lá Espanha 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 Vamos Estar com a bandeira Da missão evangélica Meteor Lá E os jovens Que aqui estão Eu convido vocês Para se empenharem Em trabalhos como este É um trabalho Que traz vida Traz alegria Aos senhores Que já passaram Dos dezoito anos Igual eu Nós convidamos A se empenharem Também Neste trabalho Que é um trabalho Evangelístico Que leva paz Alegria Felicidade E realização Para a vida Das pessoas Amém E eu tenho certeza Que Deus vai mudar A história De Portugal Amém Tenho certeza Eu sei Tanto quanto vocês De igrejas Que esvaziaram Em Portugal Eu sei De igrejas Centenárias Que eram lotadas Há mais de cem anos Atrás E hoje Estão vazias Sei disso Sei que daqui Saiu E da Inglaterra Os missionários Para evangelizar o Brasil E hoje o Brasil Se tornou o celeiro Do mundo Para enviar mensageiro Por toda parte Já deixo bem claro Para vocês Não entramos em Portugal Atrás de erros Não entramos Atrás de dinheiro Não entramos Atrás de realizações Pessoais Nós entramos aqui Para pregar O Evangelho De Cristo Jesus E queremos Continuar Com esses propósitos De estar com vocês Que são portugueses Com vocês Que são brasileiros Com esse propósito De levar O Evangelho De Cristo Independente De qualquer coisa Aqui estamos E tenho certeza Que a missão Evangelho Vai dar um bom Testemunho Para sempre Dentro de Portugal Sempre Dentro de Portugal Como este apóstolo Que vos fala Dá Se você entrar No Google E procurar Apóstolo Os relógios Lá eu estou Você vai me encontrar Na rede social Sempre encontrando Pessoas Que vão estar Defendendo o Evangelho Juntamente comigo E fazendo Amigos Por este mundo Afora Que Deus Abençoe Vamos colocar São nossos pés Por gentileza Convido a pastora Margarida Dobrado E De frente Pastora Aurora Ao seu lado Amém Pastora Margarida Diante Desta Congregação Diante Dos representantes Aqui do Receio Internacional Da Missão Evangelica A pastora Pastora promete Mais uma vez Fidelidade A este Ministério Amém Fidelidade A palavra De Deus Amém Fidelidade A esta Bandeira Da nossa Organização Amém Fidelidade Portanto Neste Continuarão Com as portas Fechadas Porque Deus Vai levantar Essa mulher E já levantou Para arrombar As portas Do inferno E elas Não prevalecerão Contra a igreja Contra a obra Do Senhor Pastora Margarida Receba Esta posse E a unção Como representante Da Missão Evangelica A Beteu Dentro de Portugal E supervisora Em toda A Europa Em nome Do Pai E do Filho E do Espírito Santo De Deus Aplauda o Senhor Jesus Cristo Já passou Dos 15 anos Amém Glória a Deus Amém Deus abençoe Pastora Vai apresentar Alguém Para ser consagrado Pastora É o Presbítero Qual nome dele? Presbítero Leandro Presbítero Leandro Vem à frente Por favor Presbítero Leandro Recebe nesta noite A consagração Presbítero Amém É de frente Para o Presbítero Presbítero Veio para esta organização Presbítero Está de acordo Com a sua consagração A pastora Nesta noite Amém O Presbítero Promete Diante de toda Congregação Diante da palavra Do Senhor Respeitar Este ministério Principalmente A palavra de Deus E a direção Da pastora Margarida Da frente Deste ministério Aqui dentro Pode dar Amém Dobre o joelho Por favor Dobre o joelho Leandro Leandro Amém Leandro Nesta noite O Senhor Me trouxe aqui Para te consagrar E para te Eugir Nesta noite A partir do momento Desta unção Leandro Tenho certeza Que o Espírito Santo de Deus Continuará Tomando a tua vida E algo Mudará em você Porque o ódio Estará correndo Sobre a sua cabeça Para fazer A obra de Deus Aqui neste lugar Você é o primeiro Pastor A ser consagrado Pela missão Evangélica Betel Dentro De Portugal Leandro Em nome Do Senhor Jesus Cristo Coloque o azeite Sobre a sua cabeça E neste momento Consagra Para Pastor Em nome Do Pai E do Filho E do Espírito Santo De Deus Que a unção Do Espírito Santo Esteja sobre a sua vida E que você Possa pastorear Segundo a vontade O coração De Deus Em nome Do Pai E do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém A partir de agora Não é mais Presbítero Mas sim Pastor Me diz O irmão Pastor Que Deus te abençoe Um abraço Deus te abençoe Aplaudo O Senhor Jesus Cristo É uma canção É uma canção Que a senhora Recebi o amor Coração 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 Que é inspirado Por Jesus Eu declaro a paz de Cristo Te abençoe Te abençoe Preciosa é a nossa comunhão Somos corpo, mas assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, esquecendo a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido Irmão, precioso és para mim, querido Irmão. Hoje, nós, antes de voltar a palavra, pastora Margarida, passamos uma informação aos pastores, aos bispos e missionários que estão em todo o mundo, no Brasil, na África, que fazem parte da missão evangélica. Estamos aqui, e hoje foi dado início oficialmente, um trabalho que vai ter um progresso muito grande por dentro da Europa e vai continuar crescendo. A África, dentro em nome do Senhor Jesus, portanto, todos aqui foram convidados a serem colaboradores e parceiros desta grande obra que hoje se inicia aqui neste lugar. E eu tenho certeza, nós não vamos continuar com o aluguel, aqui está maravilhoso, mas Deus vai enviar alguém, Deus vai enviar alguém, e as portas vão se abrir, e nós vamos ter o nosso tempo ainda muito em breve, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor Jesus e aplauda o Senhor Jesus.